Salve rapaziada, quero te trazer mais um vídeo. Bom, já vou indo direto ao ponto sobre o que a galera tá falando aí que tá dando passe de elite, o próximo de graça pra quem não sabe. Então já resolvi trazer um vídeo pra explicar pra vocês que eu tô vendo muitas pessoas em dúvida. Mano, geral tá em dúvida. Mano, como que eu pego esse passe? Tá chegando no correio das pessoas? Como assim eu tô perdido? Calma, que agora eu vou explicar pra vocês, hein. Calma, muita calma. Então já resolvi fazer um vídeo explicando pra vocês. E já chega deixando seu like, inscreve no canal, hein. Rumo aos 10 mil, conto com vocês. Bom, por onde eu começo? A Garena postou no Face que ia liberar o código das skins. Eu não ouvi ela falando que é o passe completo não, porque se fosse o passe, ela ia dar aquele flipasse pra quando chegasse amanhã, já ia tá liberado pra você pegar os bunny, mochila e tudo. Só que lá não tinha isso, não tinha. Só tinha as skins. Pros 200 primeiros que entrassem no servidor dela, ela tava liberando o código que ela passou o link do site. E tava chegando as skins pros primeiros lá que, não sei o que ela tá fazendo lá no servidor. Ela falou que tá dando prêmios. Enfim, ela falou que tá dando os prêmios. E geral tá ganhando, tá certo? Falou que, ah, as pessoas tá ganhando. Enfim, agora o motivo de eu mais trazer os vídeos é que eu tô vendo muitos youtubers falando o seguinte. Coloca a hashtag Quero o passe de graça Que você vai tá ganhando. Não, mano, aí eu já, já, mano, aí já, já eu fiquei meio, meio, meio que bravo, tá certo? Falei, mano, como, como isso, mano? Como isso? Não existe, não tem como, rapaziada. Não tem como você vir aqui, por exemplo, até no meu vídeo e colocar Ah, hashtag, quero o passe de graça. Vai mudar em nada, só vai tá dando feedback pro cara E deixando famoso, enfim, compartilhando Bom, mano, eu já sou mais verdadeiro Eu já falo a real Eu espero que vocês tenham entendido o que que ocorreu Porque, tipo, a galera tava em dúvida também E o que eu mais, mano, o que mais me deixou bravo mesmo Foi o que eu acabei de citar Que a galera tá enganando muitas pessoas Colocando a hashtag que era o passe de graça Enfim, e a galera não vai tá ganhando comentando isso Só ganhou os 200 primeiros que colocou o código lá E só ganhou as esquinhas O feminino e o masculino Que eu vou tá colocando no banner ali do É... da capa aí Bom, resumindo Só ganhou os 200 primeiros, já acabou isso aí E a galera não colocou nem Instagram Não colocou no Instagram Só colocou no Facebook em última hora ainda Tipo, não anunciou no canal nem nada E só foi surpresa, galera Foi, tipo, muito de repente, sabe? Tipo, fuu Quem tava no Facebook entrou, entendeu? Aí coletou lá as skins Etc Só que pra mim, mano Quer uma dica? É, se você não pegou Não fica triste Sabe por quê? Porque ganharam só a skin, mano Se eu não me engano Ganharam só a skin E não vão pegar a mochila O perfil não vai ficar verdinho Vai ficar branco, tá certo? Você não vai pegar a banda e mochila É... prancha, entendeu? Calma Relaxa, mano Relaxa Mas sacanagem mesmo Da galera não avisar ninguém Tipo, fazer isso rápido Porque quase ninguém ganhou, entendeu? Foi poucas pessoas mesmo E elas não estavam explicando Então eu falei, mano Vou lançar logo um vídeo aqui Já fiquei bravo Que eu tô vendo Todo mundo ensinando errado Falei, mano Já, pum E é isso É... aproveitei esse tempo aqui Pra gravar Porque eu gosto de gravar sozinho E... Eu ia trazer um pouco mais cedo Só que... Como eu disse Eu gosto de gravar sozinho, né? Tipo... E não tem um tempo Então eu aproveitei esse tempinho Livre aqui, mano Rapidão É... já vou editar Vou postar mais rápido Não consigo postar hoje ainda É... muito obrigado a todos Eu vi o feedback aí do último vídeo Muito obrigado a todos Que estão me apoiando Muito obrigado mesmo, rapaz Nossa, de coração mesmo Rumo aos 10 mil esse ano, mano Que eu tenho certeza Que não vai conseguir Eu vou... Nossa... Tomara, mano Muito obrigado a todos mesmo Ah, e a galera que tá perguntando Como que... Eu ganho ponto na solo É... Como que eu tenho ponto alto na solo Vou deixar o primeiro link Aqui na descrição Que eu passei dica De como você pegar Seu desafiante Primeiro link Aqui na descrição, rapaziada Tá uma dica aí Que eu ensinei Tá certo? É... Enfim Espero ter ajudado vocês Muito obrigado E até o próximo vídeo Não esquece do like, hein Não esquece do like Que... Que o Jotônerful Opa Muito obrigado a todos mesmo, hein Tamo junto É nóis, hein Deixa seu like Se você não deixar o like Amanhã o passo não vai aparecer pra você, hein Tamo junto, rapaziada